E trazemos aqui o recorte para o nosso dia a dia, os impactos dessa paralisação para a vida de São Paulo. Também trazemos o recorte político, 2024 já começou, como a gente consegue acompanhar nas análises políticas. E Débora, impactos para a economia. A gente está falando de um dia de paralisação do transporte público, transporte sobre trilhos. Qual que é o impacto quando a gente olha para alguns setores, como por exemplo para o comércio? Pode parecer que a gente passa ileso somente um dia, a gente pensa assim, mas não, e a gente já tem impacto disso na casa dos milhões. É o que a gente vai ver aqui na tela, porque o Instituto, inclusive, já está mostrando sobre isso, o Instituto de Comércio Garçom Vidigal, ele já trouxe a informação só de 55 milhões de impacto no comércio somente nesse um dia. Por que esse impacto? Porque as vendas, sabe aquelas vendas que acontecem pelo impulso? A pessoa está passando ali na frente da loja no caminho da estação. Ninguém estava nem circulando. E aí compra alguma coisa, as pessoas não estavam circulando, a gente teve aulas suspensas, a gente teve algumas empresas dando ponto facultativo, inclusive estaduais, ou seja, muita gente ficou em casa para poder tentar evitar um caos ainda maior, e aí isso gera um impacto porque você não tem a circulação normal de pessoas, o volume diminui de vendas, e isso aqui já vai chegar na casa dos milhões, 55 milhões, mas esse será o impacto no setor do comércio nesse mês só por causa desse um dia de paralisação. A gente está falando do setor de comércio, mas a gente também tem que lembrar de outros setores, setor de serviços, por exemplo, também a gente sabe que existe, e aí isso também pode gerar impactos maiores, ou seja, não é somente a questão do transporte, a volta para casa ou a ida para o trabalho, mas também o impacto financeiro diretamente no setor de serviço, no comércio, entre tantos outros, que depende da circulação das pessoas. Eu lembro até na pandemia, a gente viu muito disso acontecer, as pessoas em casa, por causa dos lockdowns, muitos setores foram afetados, então seria mais ou menos essa situação, esse comportamento que explicaria a queda no volume e o impacto financeiro. E o próprio funcionário, que muitos não conseguiram chegar no local de trabalho. Exatamente, exatamente, isso claro, pode gerar, se tem algum patrão que pode ser mais legal, dizer assim, ah, tudo bem, eu entendo. Outros podem não ter esse pensamento assim tão maleável e dizer assim, ah, beleza, mas eu vou descontar então o seu dia de trabalho. Então a gente tem esses outros pontos também a serem analisados, né? Fica aqui nessa provocação para o pessoal pensar um pouquinho em casa. Todo mundo fazendo a conta, os impactos econômicos também dessa paralisação. Obrigada, Débora, até já. Obrigada, até já.